Salve, salve galera! Salve, salve galera! Salve galera! Beleza? Alex Dex na área! Eu tô rindo de mim, mano! Galera, acredita, cara! Vai parecer que é mentira, mas não é, mano! Tava dormindo, né? De madrugada? Eu não sei, galera! Eu sonhei com alguma coisa muito engraçada, velho! Mano, eu acordei! Eu tava chorando de rir, cara! Pior que... Sou muito doido, cara! Na moral! Pior que... Eu tava dormindo, acordei chorando de rir... E continuei rindo, mano! Depois que eu acordei, mano! Tava muito engraçado, cara! Aí eu não sei, mano! O que que era o meu sonho? Eu esqueci, cara! Mas tava muito engraçado, velho! Mas eu ri muito! Galera, já aconteceu isso com vocês aí? De vocês acordar rindo! Ou então chorando! Eu já acordei chorando também, cara! De verdade! Com algum sonho ruim! É tenso, né? Mas essa vez eu acordei e foi rindo! Muito, muito! Vamos! Vamos que vamos! Nossa! Que delícia que é andar de moto, né, mano? Fala a verdade! Andar de moto é bom demais, cara! Eu gosto! Ah, não! A vá! A vá! Que você gosta, né, Alex Dex? Canhão, canhão, mano! O bagulho é louco! Amigo ali, me cumprimentou! Na oficina de motos! Olha a cagada que o rapazinha fazendo ali! Ai, mano! Eu tô divertido, cara! Galera! Deixa o like aí! Se inscreva no canal! É de praxe eu falar isso novamente! Ai, ai! Vamos que vamos! Ah, um videozinho assim, mano! Nada demais pra falar não, mano! Eu já ando com a câmera aqui no capacete e vou trocando uma ideia quando acontece alguma coisa, tá ligado? Não é nada demais! Yeah! Salve pra todos vocês inscritos no canal! Alex Dex, diretamente de Boa Esperança, Minas Gerais! Mais um dia aqui indo trabalhar! Qualquer coisas a resolver! Mas tá tudo tranquilo! É, isso aí! Lancei aquele vídeo lá que eu não falei nada! O vídeo chama... O vídeo chama... Como que chama o vídeo, cara? Eu esqueci! Ai, ai! O vídeo chama... Desaceleração, mano! Não é isso não, mano! A galera vai achar que o Alex Dex tá doido, mano! Tô rindo pra caramba aqui sozinho, velho! Mas valeu, galera! Bora trabalhar aqui porque... Né? A vida não para, graças a Deus! Vamos encostar aqui! Vamos encostar aqui! Para o parceirinho ali passar na motinha! Só no torque! Só no torque! Ah! Fui, galera! Valeu! Só tô dando risada hoje, velho! Na moral! Tchau!